É, é, me está derrindo o laquilho? Nani? Nani? Nani, Rafa, fã, múisô, múiô, fó, fó, fó. Fica, où é, mêfânya? Mêfânya, fó, 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 fó. Aliás, aqui está o óbvio, vai? Aliás, aqui está o óbvio, vai? Aliás, Familie, vamos lá também, vamos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL